O bicho vai parar, cê fala o chum Eu disse tome, 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 tome Como o corpo disse, a verdade é convidável, kem, tome, tome, tome Everton Liga e a marque da decão Eu disse, vem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir E eu vou fazer eu pra caçar Tem uma lei no mundo que se livre e vejo Eu gosto, eu gosto é de manhã Eu gosto é de usar o meu cara arrebaixado E na porta eu faço E ela me abraça, beija as pessoas E diz a que delícia Que brilhante ou cheiroso Galera, se prepara de dor Era dor Vai, vai, a roça é feia demais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu juro, eu disse, vem, que aqui tá tudo bem Eu tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro, porque eu tô pra gastar Quem espanhou no mundo que se livre pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar O meu cara arrebaixado A risco que não vai dar Eu não me abraço, beijo o meu pescoço E diz a que delícia Que suído é meu toço E esse amor que fez no minha vida mais ou menos É que eu tô causando É que eu tô correndo Eu bebendo isso Eu bebendo com o rico-vino Brilhadas de Ferrari Coritão de montane Usador de cabana De camisa da armária A mulherada chega Agora é tome, tome E se tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Parabéns, tome Tome, tome, tome Olha a verdade, a gente é viva Vai, 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 vai Que que é, 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 que é isso, negão Tome, 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 tome Se gostou, se gostou Se gostou